Olá pessoal do canal Agro Brasil, tudo bem com vocês? Então eu queria mostrar uma coisa bastante prática para todos Nós estamos numa lavoura de feijão aqui E vocês estão vendo a diferença Desta área aqui mais superior com esta aqui mais inferior E veja que aqui também foi feita a plantação De várias linhas de feijão, né? Mas aqui não cresceu direito, não germinou direito As plantas estão quase que raquíticas E ali nós temos um bom estande de planta Claro, com algumas falhas Mas de maneira geral as plantas estão se desenvolvendo melhor ali naquela parte superior Ao que se deve isso? A gente fala muito de adubação A gente fala muito de controle de pragas, de controle de doenças Tudo isso é fundamental Tudo isso a gente tem que cuidar também Porém o que acontece aqui? Vocês estão vendo que tem uma área sombreada? Nessa área sombreada a cultura não consegue se desenvolver quase que nada Então o que nós temos aqui? Não tem o que fazer O produtor deveria fazer quase que uma zona de exclusão Aqui onde ele tem esta área aqui mais sombreada Porque não vai se desenvolver adequadamente E o feijão é uma das culturas mais sensíveis aos fatores climáticos Um deles é a luminosidade Mas não só a luminosidade A gente tem que cuidar também com a temperatura Com o zoneamento E também com períodos de seca Então tudo vai influenciar para a gente ter uma boa lavoura de feijão Porém o produtor aqui com uma área grande Se correr tudo bem Se não der geada Já está uma lavoura um pouco adiantada Se ele conseguir colher bem Ele vai conseguir aqui 280, 290 reais por saco Você vê que as plantas aqui estão desenvolvidas adequadamente Mas já começa a ter um certo medo Por causa da temperatura aqui na minha região Que hoje bateu os 14 graus Então se der próximo ao período do florescimento uma geada Esse feijão todo aqui pode estar comprometido Então tem que tomar cuidado muito também com os fatores climáticos Isso é extremamente importante para qualquer cultura agrícola No feijão especialmente porque ele é muito sensível Então o recado de hoje é que a gente deve ver uma lavoura Conduzir uma lavoura de uma maneira mais ampla Não pensando apenas em adubação, pragas e doenças Inclusive ver esse quesito de luminosidade Vocês estão vendo ali pra frente Onde aqui a vegetação é um pouco mais baixa do que lá atrás Que ela começa a ter plantas maiores já Já começa a mudar o cenário Por quê? Também pega mais sol do que estava pegando lá atrás Então temos que cuidar bastante com isso Pessoal se você gostou Deixa o seu like, se inscreve no canal Até o próximo vídeo e tchau tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho